Vamos falar dessa feira, um dos grandes craques revelados pelo SESI Franca Basquetebol, Anderson Varejão, está sendo contratado para consultor e embaixador global do Cleveland Cavaliers. Isso mesmo, Anderson Varejão vai entregar, portanto, parte da equipe técnica dos Cavaliers. Foi feito hoje um comunicado, inclusive, pela CBB nas suas redes sociais, um agradecimento ao Anderson Varejão. Ele vai ser, portanto, a função de consultor de desenvolvimento de atletas e embaixador global, segundo o Kobe Altman, presidente de operações de basquete dos Cavaliers, na Cleveland Clinic Cards. O pivô ídolo dos Clevelers tem longa história com a franquia, né? Ele ficou lá por 14 anos, praticamente, jogando nos Estados Unidos, e desses quais, 11, 12 anos, foi junto ao Cleveland Cavaliers. E agora, portanto, o grande Anderson Varejão vai integrar aí essa equipe nas suas diretorias lá, com esse suporte técnico de consultor. Parabéns ao Anderson Varejão, tem hoje, inclusive, nas redes sociais da CBB, os agradecimentos a essa fera, que merece muito, né? Ele é do Espírito Santo, foi revelado pelo César e Franca Basquetebol. É um dos grandes nomes do basquete brasileiro, também deixou uma contribuição gigantesca para a seleção brasileira. E a gente tem que enaltecer aqui a história desse grande ídolo, desse grande craque do basquete brasileiro. E também francano, né? Que tem uma história aqui com o nosso César e Franca Basquetebol. Tem o seu instituto aqui em Franca também, com o lado pelo Jair. Enfim, uma grande história aí. O Anderson Varejão, parabéns a ele, tá? Por toda a sua carreira, por seus trabalhos também. Enfim, uma fera, 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 fera. E, por último, a fera, fera.